Confusão no oeste do estado, vem cá que nós vamos te falar disso. É uma briga que começa aí em família e ela quase termina em tragédia. Por quê? No meio do bate-boca, do quiprocó, tem até golpe de facão, Fidel. Pra você ver, né, Riva, até onde vai os limites, né? Esse caso aconteceu no bairro Interlagos, em Cascavel, de acordo com a polícia, em um imóvel, onde mora uma família bem grande. Os policiais contaram que o jovem chegou nesta casa e aí se incomodou com o tio dele, começou uma discussão e durante essa discussão ele pegou um facão e deu um golpe na cabeça do próprio tio. Ele sofreu, a vítima sofreu um corte de aproximadamente 15 centímetros, segundo os socorristas. Esse homem foi encaminhado até uma unidade de pronto atendimento, a situação dele é estável. Os policiais fizeram buscas ali na região atrás desse jovem, mas até agora ele não foi encontrado, Riva.